Olá, galera! Se você é iniciante e está começando na Viola Caipira e deseja aprender 4 ritmos bem simples e fáceis para você aplicar já em algumas das suas músicas favoritas, você está no lugar certo. Hoje eu vou te ensinar ritmos como valsa, toada, cururu e cateretelento. E o mais importante do que isso, eu vou estar te mostrando o que tem por trás desses ritmos. O primeiro ritmo que eu vou estar te explicando aqui é a valsa. É um dos ritmos que eu considero os mais simples e fáceis para começar aí na Viola Caipira. Então aqui a posição da nossa mão direita seriam três batidas. A primeira eu faço com o polegar e depois eu fecho a mão, faço uma conchinha e toco mais duas para baixo. Seriam todas para baixo. Fica mais ou menos nesse tempo aqui. Bem simples, bem fácil. Agora, o que tem por trás desse ritmo? Se você entender o compasso, o que ele é feito, é um compasso 3 por 4. Então a gente sempre vai contar assim. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Então nessa contagem aqui, se você quiser subir uma dentro desses três tempos, também dá. Então você vai ver que no mesmo ritmo, se você colocar dentro do compasso, você pode tocar de várias formas. Por exemplo, eu poderia martelar em cima do polegar só na corda que é a corda que dá o tom do acorde, que é a tônica. Então eu vou fazer aqui com três acordes só para você ver como é que fica. Também dá. Aqui eu estou batendo no quinto, porque o acorde é a Vi, né? Aí o 5, 7, estou batendo no 5, que é o 5, 7. O Lá, aqui nesse caso o Lá, que não é a nota Lá, eu sei o Dó sustenido, né? Mas é a relativa do acorde. Então tem com o Mi. Então conforme eu tocar a valsa, também é assim. Uma música que dá para a gente aplicar, que é uma música bem conhecida, é Estrada da Vida. Eu vou tocar um pedacinho dela. E assim por diante. Se você quiser acessar essa aula aí da Estrada da Vida, onde eu explico dois solos da introdução, como você tocar na viola caipira, tudo adaptado para a viola caipira, na verdade. Depois que você assistir esse vídeo até o final, você volta aqui e clica nesse card que você vai se direcionar até lá. O próximo ritmo aí que eu vou estar demonstrando agora é o ritmo da toada. É um ritmo bem simples também, bem tranquilo de ser executado. Então a toada aqui a gente vai estar abaixo, para cima, para baixo, para baixo. Então aqui, nesse ritmo aqui, conforme eu falei da valsa, que era 3 por 4, isso aqui a gente pode pensar em 2 por 4, né? Então seria... 2, 2, 2. Aí existem várias formas de você fazer isso aqui, né? Alguns violeiros eles começam diferente. Mas está dentro do meu compasso, ó. 1, 2, 1, 2. É por isso que às vezes você vê alguma pessoa tocar, a valeta está tocando diferente do que eu. Então, se você pensar, se você tem essa ideia do compasso na sua cabeça, aqui a mão direita você não precisa ficar engessado, né? Você pode trabalhar e ir brincando com os dedos aqui e ir montando o ritmo com a sua forma de tocar, né? É uma música aqui que dá para a gente exemplificar, acabou para a Tereza. Inclusive tem uma aula aqui no canal explicando o solo dela. 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Também se você se interessar em acessar a aula do solo da Caboa da Tereza, depois desse vídeo, clica aqui, volta aqui, clica nesse card aí que tem uma aula explicando. Inclusive tem uma aula que eu explico o solo aí da Caboa da Tereza usando alguns preenchimentos. Está bem interessante essa aula. A Guarânia, a Guarânia, então a gente vai, vou mostrar aqui, três formas de tocar Guarânia. A primeira que eu sempre começo explicando para os meus alunos é para baixo, para cima e três para baixo. Para baixo com o polegar, para cima pode ser com o próprio polegar ou com o indicador. E as últimas três para baixo, faz uma conchinha aqui e desce com todos os dedos. Bem simplesinho, né? Aí é o seguinte, lembra que eu falei da valsa que era três por quarto? Então a valsa e a Guarânia são três por quatro. Só que a Guarânia ela conta um pouquinho diferente, ela conta Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Então se eu tocar nesse tempo, você vai ver que eu posso movimentar a mão direita aqui diferente. Vou fazer do jeito que a gente fez agora. Um, dois, três Um, dois, três Você pode tocar também para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Vai dar certo também. Viu que deu? Um, dois, três Um, dois, três Ou tudo para baixo. Um, dois, três Viu que eu alternei esse último exemplo aqui, com o polegar e os outros dedos. E tudo para baixo. Dá para aplicar aqui na saudade da minha terra, como exemplo, né? Viu que eu alternei as batidas aqui? Eu comecei do jeito que eu expliquei primeiro. Comecei do jeito que eu expliquei primeiro, né? Depois eu vai rei para cá E depois eu fiz E das três formas, deu certo. Então tenha em mente o compasso seco da batida. Lembrando, então, a valsa, três por quatro A toada a gente pode pensar em dois por quatro E agora a guarânia voltou a ser três por quatro de novo. Se você quer assistir uma aula completa Só sobre a música saudável da minha terra Também tem uma aula aqui no meu canal Explicando essa música aí em específico. Então, aqui nesse card Você vai encontrar essa aula aí. Também assista o vídeo até o final Porque tem mais dicas legais. Inclusive eu tenho uma aula aqui no canal Explicando sobre saudável da minha terra Totalmente ponteadinha Para você que é mais experiente na viola Talvez você goste dessa aula. Então nesse outro card Depois você volta aqui Clica aí e acessa lá. Bom, o próximo ritmo que eu estou explicando aqui é um cururu. Então o cururu, baixo Cima Baixo E abafa. Essa abafadinha aqui Encosta essa parte da mão E encosta essa parte dos dedos junto aqui na viola. Então conforme eu expliquei sobre os outros ritmos Aqui também vai ter uma pontagem. Pode ser que alguns violeiros abafem logo depois da primeira descida. Olha lá. Então aqui fica dois Também dois por quatro, né? Um Dois 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 E o menino da porteira E o que eu já mudei um pouco a batida de propósito. Pra você ver que se você tiver essa pontagem do compasso na tua cabeça Você não precisa se engessar aqui a mão direita. Não poderia faltar o cateletê lento aqui entre os ritmos simples. É um ritmo também que é fácil de tocar. A gente vai fazer pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo. E esse ritmo aqui, o que tem por trás dele aqui, é o compasso quatro por quatro agora. Então a gente conta assim, ó. Um Dois Três Quatro E, conforme eu disse nos outros ritmos, você pode brincar com a tua mão direita desde que você faça dentro desse compasso do quatro por quatro. Então tendo esse um, dois, três, quatro na cabeça, ó, da forma, tirando fora a segunda batida Colocando a segunda batida sem destacar Destacando bem a segunda batida E brincando aqui com a mão direita de várias formas Então, aí você pode variar, tocar do jeito que você achar melhor. Uma música que dá pra aplicar aqui é o Sato de Ouro. Sato de Ouro Percebeu que eu também variei um pouquinho aqui a mão direita, mantive um padrãozinho ali que eu expliquei primeiro, depois eliminei a segunda batida e você viu que vai dar sempre certo. Vale lembrar que eu também gosto de usar muitas setinhas aqui no começo, né, porque é um jeito que é mais fácil pra quem tá explicando e pra quem tá entendendo. Mas se você entender bem esse lance aí da contagem, né, como é que conta aí o compasso, vai ficar muito mais fácil pra você aprender também e criar também a sua forma de tocar os ritmos na viola caipira. E se você deseja continuar aprendendo a tocar viola caipira de uma maneira simples e direta, venha conhecer o curso online viola caipira descomplicado. Nesse curso eu te ensino desde os primeiros acordes até as técnicas mais avançadas na viola caipira. E assim você vai conseguir tocar as suas músicas favoritas de uma maneira bem simples e fácil e ainda com um acompanhamento meu. Pra você conhecer, clica no link que tá aí no primeiro comentário desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal porque toda semana eu venho trazendo novos conteúdos como esse de viola caipira. Dessa forma você não vai perder nenhuma nova atualização que virá aí pela frente. Agora eu gostaria que você comentasse qual o ritmo aí que você tem mais dificuldade na viola caipira. Quem sabe eu possa te ajudar gravando um vídeo aqui no canal. Um abraço, boas violas e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!